Oi gente, bom dia, paz do Senhor! Agora são 7h58 da manhã, 2 de março, sábado, né? E hoje a gente vai gravar pra vocês a rotina de sábado, né? Dia que não tem aula aí das meninas. E elas encontram como? Dormindo, né? No sábado geralmente elas acordam mais tarde e aí eu já vou começar aqui acordando elas. Tá bem escuro aqui por conta da janela, mas aí eu já vou abrindo. Tô falando baixinho, né, gente? Porque é ruim quando a pessoa vai acordar e a gente fica gritando, começando alto. O dia tá lindo. Ó, já encontramos goiaba aí no pé, ó. Sofia, vamos acordar? Essa aqui já acorda sorrindo. Vamos levantar, precisa aproveitar bastante o dia. Dora, Dora. Dora. Acorda, minha filha, vamos? Dá pra ver só a pontinha da cara dela, não dá pra ver nada, né? Vamos acordar, Dora, pra vocês aproveitar bastante o dia. Bom dia! Bom dia! Bora levantar? Bora. Tem um sabadão todo esperando por vocês, vamos? Vamos. Agora eu vou ali escovar meus dentes e depois eu vou arrumar a cama. E fazer a oração. Toca aqui. Qual time que você é? Aquelas que acordam bem animada? Ou daquelas que enrolam um pouquinho pra levantar, né? Ainda joga a coberta na cara. Ainda joga a coberta na cara. Tocorul dia queira. Porque olha só vai ser um chico de quidого. Quidada é boa hora. Quidada hora que eu vim, cpa de quidada. Então, eu vou te ab consistência dos cães da congrisação. Então você mostra o finestrado? Aqui voilà구요. Aqui está bem especulا. Tá ficando hoje? Dora! E o papai já tá aqui tomando café Cafézinho Vai sair coisa gostosa ali pelo nome, né? Ó, Sofia Um pouquinho, tá? Aguada só um pouquinho O trem tá bonito ali, viu? Pão de queijo, delícia Sabadão começou, foi bom, né? Acabei de pentear o cabelo de Sofia Aí eu fui e fiz um rabo de cavalo Olha aqui, Sofia Porque assim, fica melhor, né? Pra você poder brincar Não ficar no rosto Isso E outra coisa Vira aí pra eles verem o tamanho do seu cabelo Como que esse cabelo cresceu, gente? O cabelo dela tá crescendo bem rapidinho Graças a Deus E bem saudável, né, Sofia? Cachinhos lindos, maravilhosos Agora prontinha Agora sim Tomar um cafezinho daqueles Pão de queijo Papai disse que já tá pronto E Dora também já acabou de acordar Vamos embora lá ver como é que ela tá Bora lá Pica ela na realidade Pssst E aí, Dora? Dormiu, vai? Mãe Dormiu, vozinha? Dormiu, vozinha? Dormiu, vozinha? Dormiu Vem, Sofia Vamos fazer cosquinha nela, Sofia? Vamos, Sofia? Vamos, Sofia? Fala, Sofia, cosquinha de sua irmã Vamos animar ela, Sofia? Vamos Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Não Ó, tem a fada aqui Você tá junto, Sofia? Agora vamos fazer cosquinha nela, Dora Corre, Dora Corre, Dora Corre, Dora Ela não quer fazer... Ela não fala nem sentir Levanta o braço Ah, agora eu senti assim Animou? Sim Bora, bora Você tá sentindo o cheiro de quem? Ah, não Deixa eu ver Não, Dora Vem cá, faça aqui de novo Faz aí, como é que é? Não pode deixar pegar Vai É assim que chama a criança? Olha, mostra pra ela o que você preparou lá pra ela, Sofia Olha lá o que ela fez com você Ó, ela preparou até sua escova de dente Dá pra você escovar Sofia já tá doida pra brincar logo com você, Dora Por isso que ela já tá adiantando suas coisas Tchau 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 Bom dia, gente Eu tô aqui arrumando meu cabelo Pra poder passar o dia E aí, minha mãe chegou e disse que vai fazer o mesmo penteado que eu Eu vou fazer, gente Porque o meu cabelo Ele tem que passar assim por um processo, né Molhar ele antes e tudo mais E eu não queria deixar ele solto totalmente Aí eu falei Ah, então eu vou fazer um penteado, né E Dora é boa nos penteados E eu gosto de inspirar nela, assim, sabe Quando teve um penteado mesmo É aquela, Dora, que nós fazemos domingo pra igreja? É quase ele Só que é um pouco diferente É um pouco diferente? É um pouco diferente Ah, então eu vou confiar aqui Se eu não gostar, eu faço outro Que a gente fez domingo que eu gostei demais Eu fui com o penteado que ela me ensinou Pra igreja Gostei muito O cabelo ficou bem arrumado, gente, sabe Água com creme O mesmo que eu passei lá no Sofia Vou fazer um pouco desse creme aqui também, ó Pra ele poder alinhar um pouco mais O cabelo precisa estar bem molhado? Como é que é, Dora? Ah, não O seu tá seco? Ele tá meio seco, meio úmido Mas se a senhora quiser mais molhado Aí, gente, a senhora O seu já é definido O meu não é definido Então o meu precisa molhar Pra ele ficar mais certinho Passa aqui também, ó Depois também eu vou fazer os baby hair Ah, é, você tem que fazer em mim Ó, Dora, eu preciso tanto aprender o pelo baby hair Porque assim Eu acho que é necessário a gente Quem tem cabelo cacheado Aprender Porque eu acho que é um detalhe Que dá mais no... Cabelo penteado No cabeça Pra ficar mais com um ladinho, né? Uhum Também, se não quiser fazer o penteado Dá pra fazer só o baby hair E deixar o cabelo solto Também fica bonito É Aí depois eu prendi essa parte daqui de trás Pra não atrapalhar Deixa eu ver se eu acho uma gominha pretinha dessa E vai o seu lindo, né? Tem que ter uma bem pequenininha Da cabelinha, mãe Dá Marrei aqui atrás É a dica Porque, tipo, quem tem cabelo curto O certo, tipo, se a senhora já dá pra amarrar atrás Mas o certo é pegar uma mexinha de trás do cabelo e amarrar Mas com o seu cabelo mais comprido, né? Você já viu essa dica da gominha relaxada? Você pega uma gominha bem relaxada Apesar de que essa aqui não tá tanto, não Mas tá Você pega ela Eu acho que vocês já até viram, né? Porque na internet Pega ela e enrola aí, ó Passa ela na mão assim, ó E vai se fazer assim Só se dá certo pra você ver se aqui vai Enrola bastante Depois que sua mão queimou A minha tá queimada, gente Você pega E tirar da mão Ela volta ao tamanho normal Ó Aí você só ajeita ela Ficou redondinha A sua diminuiu o portão A minha diminuiu, ó É porque tem que passar bem enroladinho, sabe? Agora deixa eu fazer essa parte aqui E aí Se inscreva no canal 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 Como é que tá o sabadão por aqui É gente, a gente abandonou o vlog, né Mas é porque depois a gente fez nada demais, né A gente só foi descansar E agora que a gente veio aqui pra fora pra brincar um pouco Você gosta de se inscreva no canal E eu acabei de falar com a gente, né? E agora ali naquela mesinha, né? E agora ali naquela mesinha ali, né? Aproveitar que o sol já está indo embora Aproveitar que agora deu uma refrescada Quem aqui quer abrir uma caixinha, né? Vocês quer abrir uma caixinha, né? Vocês quer abrir uma caixinha, né? Vocês quer abrir uma caixinha? Bom, gente, a gente decidiu que vai gravar o vídeo do recebido pra um próximo vídeo, porque... Pra ficar mais específico assim pra vocês, né? A senhora joga futebol, mãe? Eu gosto de brincar com vocês aqui de futebol Quando eu era criança, um esporte que eu mais gostava era futebol e handball Gostava demais de handball Futsal eu gosto de futebol, Sofia Quando eu jogava futebol, eu ficava no gol Eu era goleira e às vezes eu era... É zagueira, né? Zagueira, atacante Eu nem lembro Eu só sei que eu chutava a canela do povo Tá igual eu Ah, e outra coisa Eu já arranquei a cabeça do dedo também, assim, ó Eu ia chutar assim, eu dava bicuda Aí arrancava a cabeça do dedo Aí... Eita, Luna! Eita! Aí, não Agora a gente tem que aprender que tem que chutar assim, ó De lateral Luna, sai daí, Luna! Era modelo do futebol Lateral Eu chutei de lateral e foi errado Vai lá Vai, vai! Eu tô treinando Sofia pra ser goleira, gente Ela tá gostando de ser goleira Quase cai Mas é isso aí, né, mamãe? É isso aí Vamos dar uma pausa aqui agora Pra gente ali aproveitar o tempo aqui maravilhoso Pra gente gravar um outro vídeo aqui do Recebido com as Meninas Bora ver O que tem dentro da caixa Bora lá? Bora! E olha só onde a gente tá Comer fora Já tá de noite já Dora escolheu um sanduíche natural Sofia escolheu um espaguete ali A bolognese Eu também um espaguete a bolognese Cozinho, um estrogonofe E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL